O capítulo final de Levítico, assim como em todo o livro, tem como base o tema da santidade. Ele é uma espécie de apêndice da conclusão da aliança sinaítica, que trata sobre as regras para o cumprimento dos votos particulares, uma expressão de entrega, devoção sincera e espontânea à casa de Deus. O capítulo de hoje divide-se nas seguintes partes. Votos das pessoas, versos 1 a 8, de animais, 9 a 13, de uma casa, 14 e 15, terras, 16 a 25, primogênitos de animais, 26 e 27, de coisas dedicadas, 28 a 29, e do dízimo da terra, 30 a 33. Desta forma, os israelitas poderiam doar-se como voto sagrado ao templo ou entregar os seus bens, tendo a possibilidade de restituição conforme as regras estabelecidas. O voto na Bíblia é uma promessa solene, feita a Deus, para prestar-lhe algum serviço, apresentar-lhe uma oferta ou fazer um sacrifício. No Antigo Testamento, eram feitos como uma demonstração de fé e confiança no Altíssimo nos momentos de dificuldade e incertezas, como na história de Ana, que, em meio à dor, fez um voto ao Senhor para ter um filho que, se concedido, o dedicaria ao serviço do Eterno. Uma vez que o Senhor não exigia votos de seu povo, ele exigia que, quando fosse feito, fosse cumprido. Ou seja, o voto consiste em santificar a Deus uma pessoa ou bem, sendo um ato solene, um compromisso sério com o Altíssimo. Mas, ainda assim, por meio de sua misericórdia, ele estabeleceu para os israelitas forma de restituir seus bens em caso de adversidade após o voto. Em Levítico, o Evangelho é apresentado em preceitos. O voto surge voluntariamente de um coração repleto e transbordante de amor a Deus. deve partir de um desejo sincero e verdadeiro de entrega a Ele, e não como um meio de barganha, de troca. Afinal, o Criador é dono de tudo e a todos nos dá conforme a sua vontade, a todos nos dá as bênçãos que Ele acha que são convenientes e necessárias a nós. Do início ao fim, o livro apresenta a Deus como o nosso Senhor, legislador e mantenedor, aquele que estabelece leis para reger o universo e também a nossa vida. Nesse contexto, em todos os seus atos, Deus demonstra a sua graça, seu amor, nos convidando a chegar-nos e entregar-nos a Ele diariamente, em fé e em confiança. Assim terminamos o livro de Levítico. Amanhã começaremos números. Permaneça firme, começando o seu dia ouvindo a voz de Deus, lendo a Bíblia e permanecendo com Ele, tendo a sua palavra no seu coração. Ótimo dia para você e sua família.